O que nós não queremos é uma situação com muita gente que tem uma maneira de bloquear. E depois não se muda de lei na laboral. O que o governo está fazendo, em vez de não ter gente como um entenar, um empleado público fijo, agora tem um projeto específico para não ter gente para o trabalho de contrato. Para sobrar, está marrando um projeto. Isso é perfeitamente ok. Mas, na verdade, no momento em que o projeto acaba, ou no período acaba, não estende o contrato, isso é o que acontece. Está fazeoso. Arbeia contratada, no sentido de não proteger a tinta de benefício, mas é marrando um projeto. Isso é fazeoso. É a realidade. O governo, para que o governo nota quem toma esse número na mesura, está por motivo de que o custo de personal, que tem o último quatro anos a crescer com quase, segundo o mês, 800 milhões de florins. Está o motivo que o caminho não está sendo. Onde 800 milhões de florins, não está renda nova na turma. Arbeia contratada, Mas, também, é indexando, é baixando o prêmio para o primeiro ano, é outro prêmio na fim de ano, é vacância, e não, também, de um aparato de mais de 5 mil rende, agora, aumenta o gasto, e custa, expanda. E, por motivo, é a escorrer. Mas, eu acredito com isso, que é a boa seguridade, como trabalhador. Agora, o trabalho contratado, na verdade, está pouco menos. 5 ou 6 anos de trabalho, então, o trabalho contratado, então, já para o manhã, para o Bicê, a hora do manhã, para o último dia, você quer notar uma forma, mas, não, 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 não. Absolutamente. Se, como a primeira vez, é complicado, duas lunas de aviso, como a primeira vez, não, 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 agora, como a segunda vez, é a segunda vez? Não, eu acredito com isso, porque o período de aviso, aqui, também, se acorde. Duas lunas, está normal, não está, está, com o trabalho normal, para avisar, e, então, aqui, que, mesmo. O ministro de finanças, que está usando, artículo 18, de lei de contabilidade, que está dando autoridade, para manejar finanças, está, isso, que está decidido, hop, e, isso aqui, ela dá uma instrução, na turma ministra, a nossa companhia, para não cortar gastos, e, pero, essa última palavra, dessa, que me, é, para mim, que não se esqueça, para, 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 nós, não temos, toda informação, me está, lamentar, ou não, a notificar, e, de maneira, é um período de aviso, normal, dois lunas, mas, tem um motivo, para, nós, que saem, e nós, prevenir, que isso, suceder, atrobe, de futuro.